Exploração sexual de crianças e adolescentes passa a ser crime hediondo. Projeto de lei foi sancionado hoje pela presidenta Dilma Rousseff. E na semana de combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, é anunciado reforço no atendimento do Disque 100 durante a Copa do Mundo. E mais, operação da Polícia Federal combate crime contra a pornografia infantil em 14 estados. E veja também, termina nesta sexta-feira prazo para se inscrever no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Já são mais de 5 milhões de inscritos. E ainda nesta edição do NBR Notícias. 477 milhões de reais vão ser destinados nos próximos 25 anos por meio de doação para proteger unidades de conservação da Amazônia. São doações feitas para o governo brasileiro para que nós possamos aplicar junto com os recursos do governo brasileiro. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Durante a semana de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, mais uma iniciativa vai reforçar a luta contra a violência. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff sancionou o projeto de lei que transforma em crime hediondo a exploração sexual de menores e de vulneráveis. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem mais informações. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. A nova lei estabelece que não vão ter direito a qualquer tipo de perdão ou anistia os condenados pelo crime de exploração sexual de vulneráveis, crianças ou adolescentes. Ou seja, aqueles que foram condenados, por exemplo, por promover a prostituição e a pornografia infantil. Com a transformação do crime em hediondo, não há mais direito à fiança. E os réus primários vão ter que cumprir pelo menos dois quintos da pena na prisão. No caso de reincidentes, vão ter que ser cumpridos três quintos da pena integralmente na cadeia. A sanção do projeto aconteceu agora há pouco aqui no Palácio do Planalto e a lei deve ser publicada amanhã no Diário Oficial. A ministra Ideli Salvat, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, comentou a importância de endurecer a pena no caso de crimes hediondos, no caso de crimes contra crianças e adolescentes. Transformar em crime hediondo significa endurecimento da pena e das condições de cumprir esta pena. Não tem fiança, não tem progressão, não sai antes, não tem indulto. Portanto, é uma forma de agravar a pena e, desta forma, buscar inibir os crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes. E agora há pouco, Aline, pelo Twitter, a presidenta Dilma disse que o Brasil passa a contar, a partir de hoje, com um forte instrumento legal na luta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. E a sanção deste projeto acontece na Semana de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E hoje a campanha ganhou um reforço aqui na capital federal com uma carreata e o anúncio de um reforço na equipe do Disque 100 durante a Copa do Mundo. Confira na reportagem de Carolina Rocha. Pela manhã, uma carreata feita por caminhoneiros contou com a participação da Secretaria de Direitos Humanos e do cantor Sérgio Reis. A carreata faz parte do Siga Bem, um projeto da Petrobras para mobilizar caminhoneiros em todo o país sobre temas de saúde e direitos humanos. Neste ano, o projeto vai percorrer 30 mil quilômetros em oito meses, com 12 caminhões, dois ônibus e quatro carros de apoio. Mobilizando todos os nossos caminhoneiros, nossos irmãos caminhoneiros, para que eles nos ajudem. Eles se transformem nos verdadeiros anjos da guarda, nas estradas do nosso país, para que não tenha violência, para que não tenha exploração, abuso sexual das nossas crianças e dos nossos adolescentes. A caravana Siga Bem vai mobilizar duas equipes para percorrer 20 estados brasileiros e levar um espaço de cultura e informação para os postos de combustível de maior acesso dos caminhoneiros. Teatro, dança, shows musicais e palestras vão abordar o tema da exploração sexual contra crianças e adolescentes. A ideia é conscientizar sobre a responsabilidade de todos em denunciar esse tipo de crime. Nós não podemos deixar que as crianças sejam abandonadas. Cada um tem sua responsabilidade. Eu tive com meus filhos, tenho com meus netos. Você vai ter com seus filhos, com seus netos, com seus sobrinhos, mas também com as crianças do nosso Brasil. O evento terminou no Parque da Cidade, com a presença de crianças e professores de escolas públicas. Pais e mães também foram alertados sobre os sinais presentes nas vítimas de violência. Sempre tento prestar atenção no comportamento dela, sempre olhando o corpinho dela quando eu vou dar banho. Porque essas coisas não acontecem só com estranhos. Na nossa família mesmo tem pessoas que fazem esses maus-tratos com nossos filhos. Todo mundo tem que ficar atento, tanto com a sociedade da classe alta, como da classe média e assim por diante. Porque não acontece só na classe baixa, acontece em todas as classes. O Disque 100 é hoje o principal canal de atendimento de denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Por meio de uma central de atendimento com cerca de 200 profissionais, a acusação é registrada e encaminhada para o Conselho Tutelar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária ou Ministério Público. A nossa equipe que tem todo um treinamento específico para acolher de forma humanizada esse cidadão. O cidadão muitas das vezes é a própria vítima que liga ou um terceiro que conhece a situação de violação em detrimento de uma outra pessoa. A madrinha da campanha contra o abuso e exploração de jovens, Xuxa Meneghel, visitou hoje a central do Disque 100. O fato de ser sigiloso já é uma coisa bem importante, entendeu? Eu posso dizer porque como eu também já estive do outro lado, eu já sofri esse tipo de violência, esse tipo de abuso quando eu era criança. Se talvez se tivesse naquela época, eu não teria tanto medo de informar o que estava acontecendo. E durante a Copa do Mundo, o Disque 100 vai reforçar em 25% a capacidade de atendimento. Além disso, órgãos de apoio como Conselhos Tutelares e Juizados vão funcionar em esquema de plantão. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Proteja Brasil, de combate ao crime de difusão de imagens pornográficas envolvendo crianças e adolescentes pela internet. 40 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em 14 estados. A operação é parte das ações de prevenção e repressão da Polícia Federal, com o objetivo de conter os crimes de abuso e violência sexual infantil juvenil no Brasil, principalmente no período da Copa do Mundo. E daqui a pouco, a presidenta Dilma Rousseff participa de Encontro Nacional da Indústria da Construção em Goiânia. Quem está lá é o repórter Leandro Alorcon. Boa noite, Leandro. Olá, boa noite. A indústria de construção gera emprego para cerca de 7 mil por cento da população ativa brasileira. Além disso, está relacionado a vários programas sociais do governo federal, como, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida e também o programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. Só para se ter uma ideia, dos R$ 660 bilhões investidos até agosto de 2013 no PAC-2, R$ 220 bilhões estão relacionados a financiamento habitacional. O encontro aqui vai reunir empresários da construção e também empresários da construção que vão discutir o futuro do setor aqui no país. A presidenta Dilma Rousseff deve chegar aqui no Centro de Convenções em Goiânia por volta das 8 horas da noite, horário que está marcado para começar o evento aqui em Goiânia. A TVNBR vai transmitir o evento ao vivo para todo o Brasil. Aline. Ok, Leandro. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo e direto de Goiânia. Começa hoje aqui em Brasília a Arena da Participação Social. O evento debate os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e se estende até o dia 23 de maio. E quem está lá e tem mais informações ao vivo é o repórter Paulo La Salve. A Paulo, boa noite. Boa noite, Aline. A Arena de Participação Social reúne uma série de atividades. Por exemplo, na sexta-feira, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, vai divulgar mais um relatório para mostrar como o Brasil está colocando em prática programas para atingir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, entre eles, erradicar a miséria e a fome até o ano que vem. Sobre este e outros assuntos, eu converso com Laís Lopes, da Secretaria-Geral da Presidência da República, que está representando o Governo Federal aqui na Arena da Participação Social. Boa noite, Laís. A Secretaria-Geral fez um mapeamento e descobriu que no Brasil existem 290 mil organizações não-governamentais que, de forma direta ou indireta, se relacionam com o Governo Federal. Aqui na Arena da Participação Social, vai ser discutido como essa relação acontece entre as organizações não-governamentais e o Governo Federal? Esse é um dado muito importante, Paulo, de 290 mil organizações no Brasil que o IBGE nos ajudou a apurar, porque ele nos traz o tamanho da nossa cidadania, a dimensão das iniciativas da sociedade civil hoje presentes no Brasil. Então, essa Arena da Participação Social discute temas que são afetos às próprias organizações da sociedade civil, aos movimentos sociais, que tanto nos ajudam a construir o Estado brasileiro. É nessa Arena que vai ser lançada a Política Nacional de Participação Social, que tem a ver com o direito e o dever das organizações de participarem das ações públicas do Estado, tanto presencialmente quanto em rede. É aqui que a gente vai discutir o marco regulatório das organizações da sociedade civil, a construção da agenda após 2015. São muitos temas que estão presentes porque são as agendas prioritárias da própria sociedade civil, trazidas ao Governo e construídas em conjunto. Na sexta, o Pnud também divulga mais um relatório sobre os ODMs e o papel do Brasil nesse sentido. Na questão de radicar a fome e a miséria, o Brasil já conquistou devido ao programa Bolsa Família e Brasil Sem Miséria. Em outros objetivos, como que o Brasil está? Essa é uma novidade que eu vou deixar para sexta-feira, porque o relatório vai justamente mencionar, dos oito objetivos do milênio, como foram os seus cumprimentos. E com certeza eu posso adiantar para vocês que a gente tem ótimos indicadores. O governo brasileiro está bastante feliz de poder apresentar esse relatório na sexta-feira, porque ele vai trazer essas informações de indicadores práticos. E aqui a gente tem também uma premiação de projetos sociais e prefeituras, que ajudaram na capilarização desses objetivos. São iniciativas que, para além do conjunto de políticas que são feitas para que esses objetivos sejam implementados, elas se somam a essa rede. Então, acho que a gente tem aqui um momento bastante oportuno para essa apresentação de iniciativas. Muito obrigado, Laís. Voltamos com você no estúdio, Aline. Ok, Paulo La Salve. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo. E mais cedo, no programa Bom Dia, Ministro, Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, falou sobre a iniciativa do governo federal de estabelecer uma política de participação social que busque ampliar a democracia. Nós aprendemos que quanto mais um governo ouve o povo, mais ele tem chance de acertar, tem menos chances de errar. É por isso que a presidenta Dilma, então, faz na sexta-feira um decreto que consolida, num processo legal, todas essas formas de participação e nós estamos estimulando os estados a aderirem a esse sistema. Dez estados, para a nossa alegria, já aderiram e centenas de municípios também já estão fazendo a sua adesão. De modo que a gente quer, com isso, aprofundando e consolidando um padrão de democracia com participação social que tem se verificado essencial na condução democrática do país. 447 milhões de reais em doações vão ser destinados nos próximos 25 anos para proteger unidades de conservação da Amazônia. O dinheiro, assegurado pelo governo brasileiro e por instituições estrangeiras, vai ser aplicado em projetos aprovado pelo programa ARPA. Com a assinatura do acordo, o programa ARPA Áreas Protegidas da Amazônia vai receber o equivalente a 477 milhões de reais em doações nos próximos 25 anos. Os recursos são fruto da parceria do governo brasileiro com instituições estrangeiras como o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, o WWF e o governo alemão. E vão ajudar a proteger 60 milhões de hectares de unidades de conservação da Amazônia, uma área semelhante à de toda a Espanha, por exemplo. São doações feitas para o governo brasileiro para que nós possamos aplicar junto com os recursos do governo brasileiro. O governo brasileiro, tanto do ponto de vista de recursos orçamentários quanto de recursos de compensação ambiental, que são devidos ao Instituto Chico Mendes, para, na realidade, implantar, consolidar e dar ao povo brasileiro essa rede de áreas protegidas na Amazônia. Trabalhar numa situação onde você tem 60 milhões de hectares protegidos é o nosso, vamos dizer, carro-chefe. O programa ARPA apoia 95 unidades de conservação na Amazônia, divididas em parques nacionais, estaduais ou municipais, reservas biológicas e estações ecológicas. O programa ARPA foi lançado em 2002 e é considerado um dos mais importantes na conservação de florestas tropicais no mundo. A ideia da parceria é que, durante esses 25 anos, as doações feitas ao programa sejam aplicadas num chamado fundo de transição, que deve garantir a curto e longo prazos o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Depois desse período, o governo brasileiro assume a reposição dos recursos nas unidades de conservação. É um modelo muito bem sucedido, reconhecido globalmente e, como foi dito aqui pelo representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento, é também com a ambição de acontecer em outros países de tal maneira que você possa promover um desenvolvimento inclusivo sustentável, considerando as bases sociais, as riquezas e como é que você pode proteger, conservar, produzindo de maneira sustentável. Foi aprovado no Congresso Nacional o projeto de lei que reserva 20% das vagas de concursos públicos federais a candidatos negros e pardos. A medida segue agora para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. De acordo com o texto, a lei, quando sancionada, valerá por 10 anos e será aplicada em órgãos da administração direta, autarquias e fundações federais, assim como empresas públicas e também sociedades de economia mista controladas pela União. O total de pessoas que já se inscreveram no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, passou de 5 milhões. O Estado de São Paulo tem o maior número de inscritos até o momento. Em seguida vem Minas Gerais e Ceará. E atenção, o prazo de inscrições termina nesta sexta-feira, dia 23. O Enem deste ano será realizado em 1.699 municípios nos dias 8 e 9 de novembro, Para mais informações, acesse o site do Ministério da Educação. 105 mil empregos. Esse foi o número de postos de trabalho criados em abril. Os destaques foram os setores de serviços e comércio. O mercado de trabalho em abril teve um saldo positivo de mais de 105 mil empregos com carteira assinada no país. O resultado é 0,26% superior ao mês de março. Já no acumulado dos quatro primeiros meses de 2014, o saldo supera 458 mil postos de trabalho. Uma elevação de 1,13% em relação ao mesmo período de 2013. Em abril, os destaques foram o setor de serviços com quase 69 mil novos empregos, seguido pelo comércio com mais de 16 mil postos de trabalho. A agropecuária com 14 mil novas contratações. E a construção civil, que gerou quase 4.500 novas ocupações. O saldo negativo foi registrado na indústria de transformação. Dos 12 segmentos que integram o setor, seis apresentaram queda na geração de empregos e o balanço da área registrou redução de praticamente 3.500 empregos no mês passado. Em termos de regiões, o Sudeste foi o campeão no ranking de geração de postos de trabalho no mês passado. Nos quatro estados da região foram gerados mais de 75 mil empregos com carteira assinada. Já no Nordeste, a geração de empregos foi negativa, ou seja, houve uma redução de mais de 15 mil postos de trabalho, por conta de fatores sazonais, como, por exemplo, a entre safra da lavoura de cana-de-açúcar, principalmente em Alagoas e em Pernambuco. Nas nove regiões metropolitanas pesquisadas pelo Cagede, houve expansão de empregos no mês passado. Esse crescimento foi de 0,16% em relação a março. Já quando considerados os estados, São Paulo liderou o ranking com quase 44.500 empregos com carteira assinada, seguido por Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. Estamos gerando emprego, geramos 105 mil novos empregos, a economia está crescendo, nós estamos vivendo um momento importante nos investimentos, tanto por parte do governo, em mobilidade urbana, em aeroportos, além dos investimentos privados. Pela primeira vez, um estudo do Itamaraty contabiliza, além do número de brasileiros presos no exterior, também os tipos de crimes cometidos. No total, são mais de 3.200 brasileiros presos em 58 países. A maior parte das prisões é por porte ou envolvimento com o tráfico de drogas. Na Europa, por exemplo, 44% das prisões são por esses motivos. Muitos brasileiros são usados como mulas para transportar a droga. Já na América do Sul, 33% foram presos por narcotráfico, mas com características de crime organizado. No Suriname, a maior parte dos brasileiros foi presa por garimpo ilegal. Já na Venezuela, por contrabando de combustível. E no Chile, por envolvimento com fraudes de cartão de crédito. O Brasil conta com 70 postos consulares. E 120 mil dólares foram gastos com os brasileiros presos no exterior. Nosso trabalho não é libertar os brasileiros, libertar, tentar libertar. Nosso trabalho é, primeiro, ver se os direitos deles estão sendo respeitados. Direito à integridade física e moral. Se eles estão sendo bem tratados, alimentação adequada. Se eles estão recebendo tratamento médico, se tiverem alguma dificuldade. Estão sendo tratados de uma maneira digna, se, portanto, pelas autoridades e funcionários prisionais, como pelos colegas de cela. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.